Olá pessoal, meu nome é Deltan Dallagnol, eu trabalho como Procurador da República coordenando os trabalhos do Ministério Público em Curitiba, na Lava Jato. Eu estou aqui trabalhando, estou aqui com a minha colega Isabel Groba, também Procuradora da República na Lava Jato e nós temos uma novidade para contar para você. A sociedade civil se organizou contra a corrupção de modo muito forte nesse ano de 2018 e nós, brasileiros, teremos uma grande oportunidade de usar a maior arma desse ano contra a corrupção, que é o voto. Entidades apartidárias e muito respeitadas na sociedade civil, como Transparência Internacional, Observatório Social, Instituto Etos, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Contas Abertas e o Instituto Cidade Democrática se uniram para lançar uma grande campanha de corrupção. Essa campanha vai incentivar você e todo brasileiro a votar em candidatos de acordo com a sua preferência ideológica, de acordo com a sua visão de mundo, mas que atendam três requisitos básicos. Primeiro, apoiem a democracia. Segundo, tenham um passado limpo. Em terceiro lugar, apoiem um grande pacote de corrupção. Um pacote de corrupção que ataca a corrupção em 12 diferentes frentes, promovendo integridade no setor público e no setor privado. É um pacote que foi construído por mais de 200 especialistas, liderados pela Transparência Internacional e pelas Escolas de Direito, da Fundação Getúlio Vargas. Agora, existe um site que eu queria deixar para vocês e eu queria que você entrasse lá e que você se cadastrasse, que você assinasse embaixo dessa campanha. Esse site se chama Unidos Contra a Corrupção. Então, basta você digitar lá www.unidoscontracorrupção.org.br, lá em cima na tela, e você vai estar nessa página em que você vê aí diferentes cores representando diferentes visões de mundo que estão se unindo contra a corrupção no Brasil. Porque, independentemente de visão ideológica, se tem uma coisa que todo mundo tem muitas razões para ser contra, é a corrupção. Entrando nesse site, você desce um pouco e você vai ver que existe o espaço para você assinar e fazer parte da sua união. Pois bem, eu vou assinar, vou me cadastrar, não esqueça de clicar nesses dois quadrinhos para dizer que você quer receber as mensagens, quer seguir os desafios, quer fazer parte dessa campanha. Preencha o seu e-mail, clique em enviar, eu estou fazendo isso hoje e eu vou fazer parte desse desafio. Faça você também e espalhe essa ideia, fale sobre essa ideia para pelo menos cinco amigos seus nos próximos cinco dias. Não vamos deixar de fazer parte da maior campanha anticorrupção da história do nosso país. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.